Bom dia, dona Joaninha. Estamos aqui no município de Fátima, fazendo uma cobertura aqui a respeito da administração pública aqui do nosso distrito, que a senhora é moradora aqui da rua. O que a senhora está achando aqui das condições de alagamento aqui na rua? Como é a nome dessa rua? Rua João Xavier de Campos. Pronto, Rua João Xavier de Campos. A gente está aqui para ajudar vocês, os moradores, para esclarecer a gestão pública, para ver as medidas que podem ser tomadas a respeito da administração. O que a senhora fala? Eu falo que já foi medida ela mais de 30 vezes e para a primeira vez falta uma para ajeitar. Passaram a máquina aqui nela, descavacaram, ficou a lama aqui na rua, aí a gente não está podendo. Casa não para limpa e alagou d'água. Quando chove, a gente só pode ficar na calçada, que não pode sair nem para o meio da rua. E principalmente a senhora que mora aqui, mesmo de frente da rua alagamento, que provavelmente vai criar moriçoca, vai criar focos de dengue e demais algumas coisas. Inclusive eu estive andando aqui na rua, muito lixo, a gente vê muito lixo na cidade, muito entulho, muita coisa. E eu acho que o município deveria ter mais um abrir o olho, a votação que prometeu muito, que realmente as pessoas prometem, mas nunca chega. Mas vamos fazer o essencial, vamos tentar viabilizar a situação. Então eu fico agradecido, a gente está fazendo um trabalho aqui transparente, não está querendo botar nome de ninguém lá em cima, nem também diminuir ninguém. A gente está apenas esclarecendo as condições do nosso povo de fato. O pessoal está em umas condições realmente precárias, é um tempo de chuva, é bom porque vai prolongar as pastagens, vai ajudar muito, mas dentro da zona urbana a gente está precisando muito de uma situação de providência. É isso mesmo. Pois é. Aí já prometeu demais, aí nunca chegaram. A rua está com uma que foi calçada, não foi, né? Não foi, é. Não foi, aí ela faz, tem mais, tem mais, seis meses ou mais que foi escavacar disso aqui e não foi ajeitado. Aí a gente está com uma coisa que está morando dentro do açude, na piscina, né? É verdade. Porque não dá, desse jeito não dá. A gente paga PTU, paga tudo no mundo. E por que não vê ela direito, né? É verdade, inclusive a gente está fazendo a matéria já na rua, já vendo para mostrar que a senhora realmente está falando a verdade. É, estou falando porque eu pago PTU, se os outros não pagam, mas eu pago. Aí eu quero a minha, a frente da minha casa, limpa e ceguinha. Com certeza, a senhora tem... Pode chover todo dia, mas ela seja calçada. É uma obrigação do gestor público, né? Fazer esse trabalho, viu? Eu quero ela calçada. Muito obrigado, viu, dona... Joaninha. Dona Joaninha, viu? Foi um prazer, viu? Estamos aqui para ajudar a sociedade de fato, viu? Muito obrigado, viu? Um abraço, viu? Bom dia. Bom dia.